Hoje é o dia do talk show da Carmen Steffens aqui no Garten Shopping, a Carmen Steffens Maison, que é a loja queridinha das mulheres, né? Dos homens também, porque tem a marca Rafael Steffens que faz o maior sucesso. Mas hoje o dia é delas, é das nossas clientes VIPs, né, Rô? E foi tudo de bom, né? Aliás, tá sendo um evento bem bacana. Sim, a gente tava esperando esse grande momento aqui pra Joinville, fazia um tempo já que a gente queria fazer, e agora arrasou, foi muito legal, as clientes estão muito satisfeitas, o público veio em peso, né, as clientes que a gente chamou, elas estão ganhando um mimo especial, que é um sapato personalizado com o nome delas, da Carmen Steffens, da coleção nova. Então, assim, é o nosso vínculo maior com a nossa cidade, que é tão linda, né? Então vamos arrebentar aqui com a Carmen Steffens Maison de Joinville. É isso mesmo, gente. Olha, pra coroar esse dia, o Glauber veio pra bater um papo com as mulheres. Glauber, você arrasou, meu amor! O pessoal amou, amou, amou! Imagina, foi um grande prazer, eu acho que em nome dessa marca, que é muito querida por todos nós, eu poder compartilhar um pouco com vocês, um pouco do que eu conheço, um pouco do que eu sei que conquista vocês, e eu acho que nunca é demais a gente saber um pouquinho mais. A Carmen Steffens vem esse verão com tendências muito fortes, referências dos anos 80, que embasam a coleção, e tem pra todos os gostos. A gente sabe que as mulheres de hoje em dia são extremamente dinâmicas e comprometidas com o sucesso pessoal, e a imagem delas tá muito refletida nisso. É muito bom poder compartilhar algumas curiosidades com vocês, coisas que talvez vocês ainda não soubessem, e falar um pouquinho do que vem por aí pra esse verão tão colorido e tão suntuoso da Carmen Steffens. Gente, o que são essas rosas, Rô? Meu Deus, olha gente, a coleção tá muito glamurosa. Claro, a gente já sabe que essa é a marca registrada, que é o glamour, que é o requinte, que é a elegância da Carmen Steffens. Mas a cada coleção a gente vê que a marca vem ganhando um espaço também com as mulheres que gostam do clássico, com as mulheres que gostam do básico, tanto nos sapatos, como nas bolsas, nas sandálias, e principalmente nos looks, porque tem o preto, tem o branco, tem o nude, e tem o estampado maravilhoso, ou seja, agrada todas as mulheres. E aqui são as mulheres que realmente fazem acontecer a Carmen Steffens de Joinville, né? Sim, a mulherada manda no pedaço, né? Ô Glauber, eu achei bem interessante algumas curiosidades que você colocou, já fazendo uma alusão à coleção. Eu queria que você contasse pra gente como é que surgiu o Salto Alto. Então, muita gente tem uma ideia um pouco controversa a respeito da origem do Salto Alto, né? Algumas pessoas defendem que ele tenha surgido na França, durante o reinado do Luís XV, por isso que, então, surgiu o sapato com o Salto XV, mas ele vem de muito antes disso. Na verdade, o primeiro sapato de Salto Alto, ele data de 2600 a.C., no Egito, quando os açougueiros faziam uso pra não ficar em contato direto com o sangue dos animais. E aí, depois disso, depois do período de Luís XV, onde ele foi adotado pelos homens, ele passou a fazer parte do armário feminino também. E tá aí, até hoje, reinando, né? Se você não quiser usar Salto, se você tiver numa vibe do conforto, aquela coisa do pé no chão, usa uma sapatilha. Que, por exemplo, tem sapatilhas como essa, aqui na Carmen Steffens, que você vai estar super, mega, elegante, bem arrumada o tempo todo. Claro, vocês estão vendo aí, acompanhando nas nossas imagens, muitos saltos. Mas tem pra todo mundo, né, Rô? Tem até a sandalinha de dedo, que vem cheia de glamour, com muito brilho. Verdade, gente. A gente tem o salto bloco, salto quadrado, meia pata, rasteirinha, tudo pra todos os gostos, com muitas pedras, muitas coisas lindas, muito colorido. Tá muito show a coleção, vale a pena conferir. Tchau, tchau, tchau. Estamos aqui na Carmen Steffens Maison, no talk show com o Glauber. Como é que a gente sabe quando usar uma bolsa pequena ou uma bolsa grande? Isso também você abordou, achei muito interessante, quero dividir com você. Eu acho interessante você ter tocado nesse ponto, porque as bolsas, elas existem agora nos mais variados tamanhos. Não só pra bolsa, mas pra todos os acessórios, eu acho que o ideal, o melhor termômetro é o espelho, pra gente não pecar pelos excessos. Uma dica que é muito prática pra quem quiser uma facilidade pra escolher o tamanho da bolsa, é sempre você casar a bolsa com a estampa que você estiver usando, em proporções. Se você estiver com uma bolsa pequena, você tem a autonomia de usar uma estampa mais carregada, uma maxi estampa. Se você estiver com uma bolsa maior, o ideal é que você recorra a estampas em miniatura, estampas mais delicadas, que trazem mais suavidade no look. E aí você mostra o teu distintivo, que é a bolsa, né? Que é sempre uma marca poderosa da Carmen Steffens pra vocês mulheres. A parte de baixo, ela vem cheia de estampa, tanto nos shorts, como na saia, como nas calças, e a gente vê que ela chama a atenção. Então, a parte de baixo, ao contrário do que a gente pensa, pelo menos eu e muitas das nossas clientes aqui da Carmen Steffens, se você estiver com uma peça estampada embaixo, pode sim usar uma peça estampada em cima. Desde que... complete a frase! É muito interessante a história da mistura de estampas. É uma das tendências mais atuais que a gente tem no momento. E é muito complexa de ser feita. Mas o ideal é que você misture padrões. Se você está usando uma parte de baixo com padrões geométricos, use uma parte de cima com padrões geométricos ou com padrões florais. Desde que as estampas tenham cores que conversem entre si. O que é muito prático e mais fácil pra quem não gosta de misturar padronagem com estampa floral, é que se use floral com floral. Florais que conversem entre si e que tenham proporções diferentes. Florais grandes embaixo com florais pequenos em cima e vice-versa. Assim como pra nós homens, o claro embaixo e o escuro em cima e vice-versa. É muito prático usar essa dica. Eu vi que Carmen Steffens lançou a linha Praia e Fitness. O que é tudo de bom. Sim. Agora a gente está com essa novidade. Temos biquínis, saída de praia. Super lindos, super transados, bem no estilo da Carmen, né? Não foge do nosso padrão, mesmo sendo praia. Então, assim, vale a pena conferir. O dono da nossa empresa, ele sempre falou que a academia estava com uma roupa muito comum. Então, ele queria colocar uma estampa bem linda, um estilo bem lindo, cortes diferentes. E foi o que foi feito mesmo. A coleção Fitness está um arraso também, né? Vale a pena conferir. E está vestindo muito legal, assim. O pessoal está gostando até pra dar a sua caminhada na rua, fazer a corridinha. Também, também bacana. Até porque também vem com uma linha complementar de tênis, né? Com certeza. O tênis está super atual. Em todos os momentos, acho que nos últimos tempos nunca se viu tantos tênis. E tênis democráticos, tênis que podem sair da academia, ir pra um vestido de passeio pra domingo. Ele pode sair do teu armário casual e ir pro teu armário chique. Você pode usar um tênis num look descontraído, num look chique, misturando com uma peça que chame a atenção e que deixe ele como um complemento do look e não como o protagonista. O Glauber falou uma coisa muito real. Quando você coloca uma roupa, ela tem que estar confortável. Infortável, ok. Mas tem looks que a gente insiste em colocar. Por exemplo, coloca um vestido tomara que caia, uma blusa tomara que caia. Você passa o tempo todo ou puxando, ou uma saia puxando pra baixo, ou uma fenda que você tenta esconder o tempo todo. Não é bom isso? Não, não é bom. Bom, eu acho que quando as pessoas percebem que a roupa tá te incomodando, e isso é uma coisa que a gente deixa transparecer, porque ela tá te apertando, fica deselegante. Então, não deixe se sentir a roupa. Você não pode sentir a roupa que tá usando. Você tem que deixar a roupa sentir você. E aí sim, você tem a chave da elegância. Adorei! E todas as nossas amigas aqui da Carmen Steffens Maison, do Garten Shopping, também adoraram. Elas receberam um sapato personalizado, que veio direto da fábrica, com um agradecimento e um reconhecimento à paixão pela marca. Então, a gente quer deixar aqui um abraço muito grande pra Mona Lisa e também pro Mário, que é o casal, o anfitrião dessa marca maravilhosa que a gente tanto ama, e que a gente há 15 anos vem falando e conversando com vocês, e dizer o seguinte, ouse, porque eu acho que a ousadia é a palavra-chave da Carmen Steffens. Rô, endereço? Temos a loja Maison aqui no Garten, e temos a loja também no Miller, né? Estamos nos dois shoppings. Um excelente atendimento em cada loja, pra cada cliente, um atendimento muito especial, muito fidelizado, muito bacana. É só vocês virem pra ser tratado com muito carinho, muito respeito e com muita tendência, muito estilo. Eu vou dar um recadinho bem especial pra vocês, gente. As duas lojas são as lojas da fábrica Carmen Steffens. Então, nós estamos esperando um franqueado, uma franqueada que tenha essa pegada fashion pra assumir as lojas aqui de Joinville. Se você se interessar, você pode entrar em contato com esse telefone que está na sua telinha e pedir mais informações sobre como ser o franqueado Joinville da Carmen Steffens. Eu acho que, olha, é um grande negócio e a gente sabe, né? Que é uma loja que vende muito, que é conceito, que está em 18 países, que tem mais de 500 lojas pelo Brasil. Então, não tem erro. Carmen Steffens aguarda você, que quer ser o nosso parceiro. Carmen Steffens aguarda você, que quer ser o nosso parceiro. Carmen Steffens aguarda você, que quer ser o nosso parceiro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma